Mais de 720 mil brasileiros recebem nesta quarta-feira a primeira parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários entram no ciclo 1 do novo calendário de pagamento. Vamos então ao Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga conta pra gente os detalhes. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Recebe a partir de hoje o auxílio emergencial quem fez o cadastro entre o dia 17 de junho e 2 de julho. Hoje é liberado o pagamento pra quem nasceu em janeiro. Já quem participa do Bolsa Família, que foi incluído automaticamente pra receber o auxílio emergencial, vai receber a partir dessa e da próxima semana a quarta parcela do auxílio emergencial. Pra quem quiser saber mais detalhes sobre o calendário de pagamento do auxílio emergencial, basta entrar no site da Caixa Econômica Federal, no endereço auxílio.caixa.gov.br. O governo já liberou até agora mais de 124 bilhões de reais distribuídos para mais de 65 milhões de brasileiros. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. Do Rio de Janeiro, vamos à Brasília. A repórter Luciana Colares de Holanda conta pra gente as informações, porque a partir de agora, novos municípios vão receber recursos para centros de atendimento para enfrentamento da Covid-19. Não é isso, Luciana? Bom dia. É isso mesmo, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Olha só, desta vez, 1.302 municípios vão ser beneficiados com essa medida que foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Ela credencia temporariamente esses municípios para receberem incentivos financeiros para os centros de atendimento para enfrentamento da Covid-19. Esse dinheiro vai ser repassado mensalmente pelo Ministério da Saúde. No mês passado, outras unidades já haviam sido credenciadas para receber um total de 251 milhões de reais. Desta vez, o governo está desembolsando 432 milhões. E aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial, o presidente Jair Bolsonaro segue com boas condições de saúde e acompanhado pela equipe médica. Ontem à noite, o presidente fez um novo exame e novamente diagnosticou positivo para a Covid-19. Ele segue a agenda de trabalho com reuniões à distância com a equipe e hoje tem videoconferências com parlamentares e ministros. E aqui no Palácio da União de hoje.